Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem! Então, né, um eco aqui da plateia, se não se sente falando sozinho, psiquiatra já fica assim com medo de falar com as pessoas, as pessoas têm um medo de psiquiatra, acham que a gente está trabalhando, analisando, vai que eu falo muito e ele descobre, né, não estou aqui pra descobrir nada, não estou trabalhando. Meu nome é Daniel Barros, eu sou psiquiatra, mas não estou trabalhando, então não precisa ter medo. Psiquiatria não é mais como era antigamente. Eu lembro de uma vez que eu estava paquerando uma menina e me formei. Ah, você é médico? Dei um passinho pra frente. Falei, sou. Mas você faz o quê? Eu sou residente. Ah, residente? Mais um passinho pra frente. É, residência em quem? Psiquiatria. Ah, psiquiatria? Vários passinhos pra trás. Nunca mais vi essa menina. E acontecia, né? É engraçado que é diferente do que acontece com dermatologista. Dermatologista, você encontra um na fila do mercado, ou seja, ah, você é dermatologista? Tem uma pintinha aqui? Deixa eu ver, né? Você está na fila do mercado, você já vai levantando a blusa, já vai mostrando, enfim. Mas isso mostra um pouco a diversidade da profissão médica e fala um pouco de como eu me tornei médico. Tem uma história que é um pouco piegas, mas até hoje ela fala comigo quando eu falo sobre medicina, que eu conheci na época que eu estava decidindo. Muitas pessoas conhecem de um sujeito que estava correndo na praia e tinha várias estrelas do mar encalhadas ali na praia, ele ia pegando uma e jogava de volta pra água, pegava outra e jogava de volta pra água. E aí um sujeito deu risada e falou, meu, olha o tanto de estrela assim, que diferença vai fazer você jogar uma em uma? Aí ele pegou uma, jogou e falou, é, pra essa aqui fez diferença. Então foi uma coisa que me motivou, eu falei assim, eu acho que dá pra fazer diferença, acabei fazendo medicina e a especialização em psiquiatria acabou sendo uma escolha natural. Com essa minha proximidade com as humanas, com esse meu desejo de comunicação, de fazer alguma coisa nessa área com a palavra, enfim, com a fala, a psiquiatria era uma escolha natural na época, então ainda tinha esse preconceito, mal era considerada medicina, né? Psiquiatria a gente brincava que era um médico. A diferença entre o psiquiatra e o seu paciente internado, os colegas diziam, a única diferença é que o psiquiatra tem a chave, ele pode sair o que ele quiser, o resto é tudo igual. Então a gente ainda batalhava com isso. Mas felizmente a psiquiatria foi avançando. Hoje, justamente, quanto mais informação a gente traz, mais as pessoas conseguem diminuir esse preconceito. E dentro da psiquiatria eu acabei indo pra psiquiatria forense. O que é a psiquiatria forense? É um sujeito que vai fazer tradução e interpretação. É um perito. O que é um perito? A justiça tem uma dúvida. A justiça não sabe como resolver aquele caso e ela precisa do auxílio técnico, de um conhecimento que ela não tem, ela chama um perito. No nosso caso, conhecimentos médicos. Às vezes o sujeito precisa saber, está morto ou não está morto? Morreu há quanto tempo? Ou precisa de um legista pra dizer, nasceu vivo ou nasceu morto? Faz diferença se aquela crença nasceu vivo ou nasceu morto. Então a gente tem conhecimentos que são específicos da área médica que podem ser importantes pra justiça caminhar, pra ela resolver. A vida real do médico forense, ele é assim, vai fazer trabalho médico, vai investigar aquele caso do ponto de vista clínico, vai tentar descobrir qual é a doença, qual é o problema e vai trabalhar um laudo, vai explicar aquilo por escrito e mandar pro operador do direito, que a gente chama, seja o advogado, seja o juiz, seja o delegado, dependendo da fase que está o processo. Então, na investigação, sim, você pode ajudar, mas você vai ajudar dizendo, nasceu vivo, nasceu morto, tem problema mental, não tem problema mental? Essa é uma fase. Depois, na fase da própria execução penal, você pode também ajudar, dizendo, olha, não, ele cometeu o crime porque tinha uma doença, ou cometeu um crime quando não tinha uma doença. E, na maioria das vezes, preciso dizer, não tinha doença. Esse é um grande preconceito que a gente enfrenta em psiquiatria, de as pessoas terem medo do paciente psiquiátrico. Mas basta o paciente psiquiátrico fazer alguma bobagem que a gente já vai cobrir lá paciente psicótico, mata não sei quem. A gente nunca vê, assim, o contrário, a gente nunca vê hipertenso assalta banco. Já viram alguma notícia assim? Diabético mata mãe. Não tem. Mas quando é na psiquiatria, a gente automaticamente atrela. A gente precisa quebrar esse preconceito. Às vezes é angustiante. Teve um caso de muita repercussão aqui no estado de São Paulo que um sujeito cometeu um crime muito vil, uma gangue, e, assim, parecia realmente uma pessoa muito cruel. e ele teve uma dúvida na justiça, ele ficou uma parte preso, uma parte acabou indo para um hospital psiquiátrico, e a nossa equipe foi chamada para avaliá-lo. E eu lembro que a gente ficou muito tranquilo, porque tudo bem, o crime era grave, as repercussões eram grandes, mas o nosso trabalho era dizer, tem doença mental ou não tem doença mental? Escrever isso num laudo, entregar para a justiça, a tomar sua decisão. Nosso trabalho não é julgar, mas isso é muito claro para nós. Porque quando esse laudo vazou no jornal, eu vi, médicos do hospital das clínicas dizem que ele pode ir para a rua. Era essa a manchete. Tudo bem, até aí, trabalho do jornalista. Mas eu cheguei em casa, à noite, no chantar em família, eu lembro até hoje, eu lembro que minha mãe largou o garfo e a faca, arregalou os olhos dessa mãe e falou, Filho, você quer soltar aquele bandido? Naquele momento, me deu um frio na barriga. Porque eu falei, se minha mãe reage com essa raiva, eu vou apanhar, a população vai querer me matar. Mas, no final das contas, o que a gente precisa é justamente levar a informação de qualidade. Isso serve para quando você está na frente do seu paciente, é isso que vai fazer diferença na vida dele. É você levar a informação do que ele tem, de qual é o nome daquilo que ele tem, qual é o tratamento, por que é importante se tratar, porque senão ele também não adere, senão ele também não faz o tratamento. É importante esse tipo de divulgação, de replicação, de reprodução, de levar a informação de que os pacientes psiquiátricos não são perigosos, que a gente não precisa ter medo. Se você tem um vizinho que tem um diagnóstico de esquizofrenia, entra com ele no elevador e fala com ele. É muito melhor. Se você tem alguém com depressão na sua família, esteja perto. Não precisa forçar, mas não dá para largar. É estar disponível. É isso que faz diferença. E eu acho que, se a gente levar a informação em todos esses níveis, a gente contribui, sem dúvida, para um mundo mais justo e para um mundo melhor. Muito obrigado. Obrigado.